Tudo bem? Bom, meu nome é César Marcondes, eu vou apresentar o curso de OpenFlow, uma introdução. Bom, eu sou professor, doutor da Universidade Federal de São Carlos, e o curso, ele, são três módulos. Esse módulo é introdutório, esse é o módulo mais conceitual, tá? Talvez mais para o finalzinho, a gente possa colocar já para rodar uma máquina virtual, contendo OpenFlow. Amanhã nós vamos ter um módulo mais mão na massa, prático, com programação. Nas últimas semanas, eu e o meu grupo, nós tivemos trabalhando muito com o setup aqui para o laboratório, sendo que a gente recebeu, emprestado da Datacom, três switches de OpenFlow para fazer testes. E nós temos aqui um controlador, digamos, uma máquina que vai fazer o controle para a parte de OpenFlow. Então, para amanhã nós vamos fazer testes, nas máquinas virtuais e no setup físico. No último dia, a ideia é rodar uma aplicação mais avançada, que é uma aplicação chamada RouteFlow, que foi desenvolvida no CPQD, que permite fazer um roteamento legado em redes OpenFlow. E aí nós vamos fazer os testes com máquinas virtuais, e depois vamos vir aqui no ambiente real e testar aqui no ambiente real. Bom, vocês têm alguma experiência com programação? Quem não tem? Nenhuma experiência com programação? Todos têm alguma experiência com programação? Bom, então, vamos lá. A agenda do curso, primeiramente, eu vou falar quem... Por que eu estou aqui falando de OpenFlow? Quem sou eu, né? Depois, nós vamos falar um pouco da parte de abstrações, especificamente das redes definidas por software. E aí, incluso, o que é o OpenFlow. E nós vamos ver algumas aplicações do OpenFlow. No caso, eu trouxe um monte de demos, de vídeos em demo, mostrando uma série de aplicações que o OpenFlow habilita. E nós vamos ver um pouco do ecossistema do OpenFlow. Do ponto de vista de controladores, virtualizadores, equipamentos, ciclo de desenvolvimento, e assim por diante. Vocês podem perguntar a qualquer momento, tá? Fique à vontade para me interromper e perguntar alguma coisa que não ficou bem esclarecida. Bom, primeiramente, uma propagandinha, né? Da UFSCar. Então, quem nós somos... Eu sou da UFSCar, né? E a gente tem uma experiência de... Desde 2009, trabalhando com o OpenFlow, nessa área de software-defined networks. No caso, nós temos vários projetos em andamento. Nós participamos do projeto Fiber, que é um projeto com a comunidade europeia, que é uma testbed, uma rede de experimentação em OpenFlow, onde, no futuro, vocês poderão rodar suas aplicações OpenFlow nessa testbed. Nós trabalhamos com outros projetos, multicast em OpenFlow, controle de congestionamento em OpenFlow, parte de computação em nuvem, migração de máquina virtual, usando o OpenFlow como recurso. Eu já administrei esse curso de OpenFlow 1.0, já em outras ocasiões. Nós também estamos trabalhando com o OpenFlow 1.2, no laboratório, tá? E computação em nuvem também. E, desde há uns poucos meses, a gente criou um laboratório dentro do departamento de computação chamado Laboratório Asgard, que, como vocês devem lembrar, da Gibi, né? é o lugar onde ficam os deuses, onde fica Zeus, enfim, é uma cidade que fica acima das nuvens. Então, como é um local acima das nuvens, então, a gente colocou o nome do laboratório de Asgard, acima das nuvens, porque a gente está trabalhando com um nível de rede em nuvem e computação em nuvem. Então, acima das nuvens. Ok? Bom, então, a gente tem bastante experiência nessa parte de OpenFlow, né? Com desenvolvimento, cursos e assim por diante. Então, a gente vai começar, primeiro, com a motivação, né? Existe um senso comum de que a internet está ossificada, que ela está paralisada, tá? Que é difícil de você ter algum tipo de inovação, tá? E, mesmo que você inove, algum artigo novo, alguma ideia nova, algum protocolo novo, é difícil de validar essa sua ideia em larga escala, porque ninguém na internet vai deixar aquela sua aplicação rodar na internet em larga escala. A internet, ela é um bem tão precioso na nossa vida, que se a gente fica sem internet algumas horas, a gente já começa a ficar estressado, né? Então, é difícil de inovar. Os sistemas que rodam a internet são sistemas, normalmente, fechados, proprietários, código proprietário, embora alguns deles tenham alguns kits de desenvolvimento, tá? Mas, em geral, você tem somente uma interface de comandos, não tem uma interface para programar, para ajustar o código, para debugar um código, tá? Algo que, por exemplo, um Linux poderia te dar, te prover. E, qualquer tipo de padronização, mesmo que a sua ideia seja boa, e que ela seja levada até a IETF, que é o órgão de padronização da internet, ela vai levar um certo ciclo, até que outras pessoas possam contribuir, verificar se é uma boa ideia, seguir em frente, e aí você ter um processo onde a sua ideia vai ser padronizada, e você vai ter vários equipamentos com aquela sua ideia sendo usada, testada. Então, a gente tem um problema, a internet é justificada. Considere os problemas de hoje. Considere o problema da telefonia celular, a indústria de telefonia celular. Então, até muito tempo atrás, eles usavam tecnologia analógica, enfim, digital, com telefonia normal, mas fez a transição para tecnologia IP. E aí você tem bilhões de usuários móveis. Já começa que o espaço de endereçamento já acabou, para eles, eles têm que usar a hiperversão 6. Tem uma série de questões de segurança que a hiperversão 4, enfim, não permite. Segurança, cobrança, pagamentos, mobile payment. Eu estava vendo, inclusive, no jornal ontem, anteontem, que foi sancionada a lei, para essa parte toda de pagamentos móveis a partir do celular já está, digamos, aprovada. E é difícil de você rastrear o usuário e dizer, olha, você é o que fez isso daqui. Você é o que fez esse tipo de invasão. Então, a tecnologia ruim, a tecnologia IP, certo? Ela é ruim em vários aspectos e ela é difícil de ser mudada, porque ela é uma tecnologia que está ossificada. É difícil de você trabalhar com a tecnologia IP no sentido de querer mudar a arquitetura, mudar a parte toda de inovação dela, porque você está preso a ela. Então, essa indústria tem um problema. Operadoras de telecomunicação também têm um problema. O tráfego IP global, ele cresce 40%, 50% ao ano. Então, você tem maior e maior demanda pelos usuários. Por outro lado, a conta do usuário não aumenta, certo? Ou seja, você tem que prover a mesma quantidade, a mais banda, certo? Para a quantidade maior de usuários, mas o valor que você está faturando é inalterado. Então, você tem que reduzir, de alguma maneira, a parte das energias, a parte dos sistemas, e assim por diante. Então, tem que ter uma redução. Mas a redução prática é uma redução pequena, 20% ao ano. Então, como é que as operadoras podem diferenciar o serviço? Como é que elas podem trabalhar de maneira inovadora e oferecer um serviço premium de data center virtualizado, uma rede virtualizada para um cliente? Como é que isso pode ser feito? Como é que elas podem diferenciar? Finalmente, nós temos, essa aqui é uma das maiores demandas, que são novas demandas de data centers. Então, considere os data centers como data centers da Google, Facebook, Twitter. São data centers que estão crescendo muito rapidamente. São enormes. E aí você tem uma conta que não é barata, do ponto de vista de rede. Você quer dar às aplicações uma banda, por aplicação, por fluxo, de modo que cada usuário se sinta satisfeito com aquilo. E aí, se você quer escalar aquele super data center, você tem que comprar um equipamento mais maleável, um equipamento mais de commodity. Escalar através de mais commodity do que um mais especializado. Considera esse exemplo aqui de custos. Imagina que você tem 200 mil servidores no data center. E o fanout de 20 servidores por suite. Então, você teria uns 10 mil suites. Se você considerar um suite de marca, que custa uns 5 mil dólares, você teria 50 milhões de gastos em rede. Se você considerar um suite commodity, que pode fazer qualquer tipo de aplicação, que o outro suite poderia fazer, mas de uma maneira, enfim, programável, você tem só um custo de 10 milhões. E aí você pode escalar ainda mais. Se tiver mais servidores, mais suites, que são commodity, suites baratos, mas programáveis. Porque normalmente os suites de marca, enfim, eles vão ter uma série de softwares, já de muitos anos, que vão estar rodando com roteamento, com, enfim, balanceamento de carga, com multicast, protocolos padronizados, toda a parte de padronização. Mas se você pegar um suite barato, você não tem essas coisas, você pode simplesmente, talvez, colocar a aplicação OpenFlow falando com eles para atender esse requisito. Então, além dessa parte do custo, tem a parte do controle também. Trabalhar com equipamento de diferentes fabricantes, aí você tem um tipo de solução que funciona com alguns equipamentos, um tipo de solução que não funciona com outros. Então, você tem uma parte de controle que é difícil, não é tão flexível. Se você tivesse uma maneira, uma API, certo? Que pudesse trabalhar com isso, você poderia, enfim, prover serviços de controle mais flexíveis. A rede, se ela fosse possível ser programada, você poderia tentar amarrar os aplicativos à rede, de modo que você possa dar a cada aplicativo que ele quer. Aplicativo de computação distribuída, então, esse aplicativo requer uma comunicação multicast, uma comunicação enicast, uma comunicação em grupo. Aplicativo de transferência, bulk transfer, de transferência longa, você gostaria de acelerar ele. Então, você gostaria de, de alguma maneira, dizer para ele iniciar mais rápido. E aí, tudo isso, certo? Você fica preso, porque é o que você tem hoje. E aí, o OpenFlow, enfim, a SDN vai te permitir outras coisas, soluções para essas novas demandas. Vamos considerar agora, esse cara, o elemento central da rede internet, o roteador, né? O roteador e suíte da internet. Ele, no princípio da internet, a ideia é que a rede fosse a rede mais rápida possível e que toda a inteligência da rede fosse jogada nas extremidades, nos end hosts, nos sistemas finais. Esse é um princípio que é apelidado de, chamado de argumento fim a fim, end to end argument. Ele foi pensado pelo pesquisador David Clark, do MIT, que é um dos grandes arquitetos da internet. E o David Clark, ele, essa ideia do princípio end to end argument foi a que permitiu a escalabilidade da internet como ela é. Por quê? Antes da internet você tinha um sistema de telefonia onde muita parte do controle, muita parte de software, muita parte de inteligência ficava na rede e não no end host. E aí, ele disse, olha, vamos jogar aqui para o end host essa inteligência e vamos deixar só comutar pacotes. Essa era a ideia do end to end argument. Só que, a coisa foi degenerando, como sempre. E aí, você tem um roteador de hoje, parece um mainframe dos anos 70. Você tem software de controle embarcado no roteador, com milhões de linhas de código, você tem 5.389 RFCs implementadas no roteador, você tem para você ter um novo roteador, se você quiser ser um fabricante, enfim, você tem que pelo menos implementar todas essas. Então, é bastante difícil de competir. Do lado do hardware, você tem também vários gates, você tem certas regras que foram feitas ao longo dos anos, por exemplo, existe uma regra para a memória de roteador, para a memória de roteador de núcleo, que é a seguinte, devido ao TCP, que é o protocolo de transporte, ele tem um aspecto que ele tenta sempre gerar mais tráfego do que a interface de saída permite enviar. Então, ele tenta sempre acelerar, transmitir mais rápido. E o que acontece é que ele fica transmitindo mais rápido até um ponto que vai acontecer e gerar uma perda. Então, ele tenta gerar uma perda. se eu tivesse uma conexão TCP sozinha, eu tivesse um roteador sozinho, com uma interface sozinha, se acontecesse a perda, eu ia ter subutilização daquela interface. Então, o pessoal projetou para que essa subida do TCP e o corte da janela de TCP, que é um corte na metade, seja proporcional ao tamanho desse buffer, que é basicamente 250 milissegundos vezes a capacidade física do enlace. se o enlace for 10 giga, você vai ter uma certa quantidade de memória SRAM necessária para o buffer daquela interface. Então, você tem uma série de coisas que foram colocadas ao longo do tempo, uma série de princípios que estão sendo utilizados e que dificultam a inovação, dificultam você ter um roteador mais rápido. Porque se você tiver um roteador 100 giga, você vai ter que ter uma interface que use essa regra de 250 milissegundos 100 giga. Então, vai ser difícil. Fora que essa parte do hardware data path também consome muita energia. E aí, você tem muitas funções complexas que estão situadas no ambiente da infraestrutura. Você tem o SPF, você tem BGP, multicast, serviços diferenciados, engenharia de tráfego, NAT, firewall, MPLS, camadas redundantes. Todos esses serviços estão rodando no núcleo da rede, estão rodando nos roteadores, estão rodando na internet. Então, está indo totalmente em direção oposta ao que o David Clark tinha comentado lá atrás. Para escalar a internet, você não pode colocar muitas coisas sofisticadas, avançadas na rede. Bom, conceito da rede definida por software, software-defined network. A ideia é que não é só um sonho acadêmico, começou com bastante o boom, foi com OpenFlow, com a aderência de vários fabricantes do OpenFlow, mas não é só um sonho acadêmico, é um paradigma, novo paradigma de controle, de plano de controle de redes. Então, você vai estar atuando no plano de controle de redes. É muito mais do que a onda do OpenFlow. É algo para você ter que vai mudar o paradigma de redes. Ou seja, pensava redes de uma maneira, agora você vai pensar redes de uma outra maneira. A parte desse curso agora, de SDN, é focada nos princípios e a ideia básica é você ter as abstrações. Assim que você tiver as abstrações, dá para entender como é que o OpenFlow surge, como é que ele é implementado, enfim. mas a abstração é muito importante porque ela fundamentalmente muda redes. Ela muda completamente do jeito como a redes é feita. Redes é feita, você aprende trocentos protocolos e você entende redes a partir de trocentos protocolos. Vai ver que muda muito com abstrações em redes definidas por software. Alguém tem alguma pergunta? Não concorda? Sim, sim. Isso, muda. tirar, pelo menos do equipamento da rede. E aí ter um plano de controle separado vai dar um fôlego para que tenha uma certa inteligência mas que ela não fique no plano de dados, no equipamento, nesse meio, digamos assim, da rede. Então a gente vai falar sobre um pouquinho do papel das abstrações. Então, vários cursos de computação se usam de abstrações. Por exemplo, o curso de sistemas operacionais, ele não ensina como é que você configura o Linux assim, ou configura o Linux assado. Ele configura conceitos, princípios fundamentais, como exclusão mútua, como sincronização, threads, arquivos, esses conceitos que podem ser implementados em vários tipos de sistemas operacionais. Então, ao invés de, na área de sistemas operacionais, você ter um órgão padronizador que vai falar, olha, você vai ter esse protocolo, essa RFC 2222 e o sistema de arquivo. E aí você vai lá e implementa essa RFC. E aí você depois vai ter um curso de sistemas operacionais onde você vai ter que ficar lendo essas RFCs. Então é uma coisa diferente. Aqui você tem abstrações. Então, na verdade, os cursos de redes ensinam esse grande pacote de protocolos e faltam abstrações fundamentais. Então, essas abstrações é o que o pessoal tem chamado de redes definidas por software. São essas abstrações. Então, por que essas abstrações são fracas? Qual é o problema dessas abstrações? as redes foram projetadas para ser simples. Como eu falei no princípio do argumento fim a fim do Alan Clark, do David Clark, ele colocou a inteligência toda nas extremidades. Tanto é assim que o TCP está rodando no seu computador. E o TCP é um dos protocolos mais complexos que pode existir. Então, a rede foi projetada para ser simples. Só que aí foi sendo, como disse o nosso colega, como? Tenório. Tenório. Novos requisitos de controle foram sendo adotados ao longo do tempo. Por exemplo, o endereço IP versão 4 está acabando. Vamos tentar solucionar de alguma maneira. Aí o cara vai lá, prepara uma ideia, manda lá na ETF, prepara uma RFC, aí você sai o NAT. Aí o NAT vai lá e dá um fôlego para a rede continuar funcionando, mas você tem um negócio a mais rodando, uma complexidade a mais rodando, que é o NAT mais o IP versão 4, mais outras coisas, mais ACLs, VLANs e assim por diante. Vai quebrando galho. São vários dessas gambiarras, digamos assim, que ficam sendo implementadas na ETF, que viram RFCs e vão sendo colocadas, essas gambiarras. Então, e apesar disso tudo, a infraestrutura ainda funciona. É impressionante, porque você tem uma coxa de retalhos, e essa coxa de retalhos às vezes, em uma certa configuração não funciona, em uma outra configuração não funciona, então você tem alguns detalhezinhos muito pequenos. E isso só funciona porque a gente tem, como humanos, a gente tem a capacidade de trabalhar com complexidade. A nossa habilidade de trabalhar com complexidade que nos permite fazer isso. Mas a complexidade, ela tem um preço. Ou seja, esse modelo de rede com todos esses retalhos, ele não escala, ele tem uma série de problemas, ele não vai trabalhar bem com a segurança, ele não vai trabalhar bem com desempenho e assim por diante. Então, essa habilidade é uma faca de dois gomes. Então, essa habilidade de dominar a complexidade não é a mesma de se extrair à simplicidade. Tem um exemplo, eu estou utilizando uma parte do material do professor Scott Schenker, de Stanford. E ele comenta que nos anos 70, nos anos 80, tinha um professor de Stanford que foi fazer uma palestra na Xerox Park, que fica lá no Vale do Desfilício. E, chegando lá, ele foi falar com um grupo de interação humano-computador. Um grupo que preparava e fazia interfaces. E aí ele foi e começou a explicar a palestra dele e tal. Aí ele fez uma pergunta para a plateia. Quem que usava câmbio manual no seu carro? A maioria usava câmbio manual. Acho que era nos anos 70, não tinha legislação para câmbio automático e tal. A maioria usava câmbio manual. E aí, ele falou, olha, vocês estão usando câmbio manual, vocês não podem preparar nenhuma interface gráfica simples para nenhum usuário. Porque vocês estão já amarrados em complexidade muito forte. Então, se vocês não sabem o que é simplicidade. Então, esse é um ponto importante. Se você não sabe o que é simplicidade, como é que você vai saber? Primeiro, é preciso ter essas abstrações. Entender como o sistema funciona é o foco de você dominar a complexidade. Agora, extrair, como é que você faz ele fácil, tornar ele fácil de usar, é outro nível. É um nível que redes nunca fez essa transição. Como eu falei, os cursos de redes normalmente são uma caixa de protocolos, uma pilha de protocolos que você ensina aos alunos, você não tem abstrações. Um dos criadores da tecnologia OpenFlow é o professor Nick McEw, da Universidade de Stanford. Ele está ensinando um curso agora de redes para graduação. Ele já está incorporando algumas dessas abstrações lá. Ele ainda fala das camadas porque as camadas são muito importantes. Só que você vai ter também camadas no plano de controle. Esse é o que ele advoca. Então, você tem camadas no plano de dados e tem camadas no plano de controle para ter uma maior sofisticação. Então, está sendo incorporado no curso dele online. não sei como é que vai ser os nossos cursos. No meu curso, por exemplo, de redes, eu ainda uso o livro do Crouse. É um livro muito bom, mas essa parte toda de redes definidas por software eu acho que abre mais a cabeça do aluno para outras coisas que podem ser feitas com redes. Porque ele fica meio limitado. Eu só posso trabalhar com roteamento, então, tipo, eu não posso mandar no, sei lá, no HIP, a informação de carga do link, embora tenha um outro protocolo de roteamento que faça isso. Então, eu tenho certas limitações dependendo do protocolo que eu uso. Então, limita um pouco o que o cara pode fazer. Então, isso aqui abre mais a mente do aluno. Vamos pensar como é que outras áreas fizeram essa transição para abstrações. Vamos pensar na área de linguagens, linguagem de computador. No princípio, nós tínhamos computadores que você usava cartão perfurado ou usava, enfim, linguagem de máquina direto. Não tinha nenhuma abstração. Não tinha, tudo era no baixo nível. Então, com o tempo, você tem coisas de mais alto nível que vêm com essas abstrações. Por exemplo, você tem os sistemas operacionais. Os sistemas operacionais, eles lidam com uma quantidade enorme de detalhes que você não precisa mais se preocupar. Eu quero abrir um arquivo, dou um open no arquivo. É o sistema de arquivos do sistema operacional que vai lá e vai interpretar aquilo como um comando no braço do disco para posicionar e tal, na posição tal, fazer a leitura de tantos bytes. Então, você tem sistemas de arquivo, sistemas de memória virtual. então, você tem uma quantidade limitada de memória e você tem a memória virtual para te dar infinita memória. Abstrato de dados, sistemas abstratos de dados e, eventualmente, você chega em abstrações mais modernas, que é o que todas as linguagens mais modernas vêm com, que é orientação a objeto, garbage collection. Por exemplo, até um bom tempo atrás, você programava com um monte de ponteiros e, se o ponteiro não estivesse certinho, não estivesse bem feito, você ia ter problemas de uso de memória, leaks de memória e esses leaks de memória estouravam e, eventualmente, o sistema operacional travava o seu computador. Então, sistemas de garbage collection, como o do Java, como o de outras linguagens, o Python também, são sistemas que te dão essa abstração. Não precisa mais se preocupar com isso. Deixa que o sistema te dá isso. Você só precisa se preocupar com, realmente, as aplicações que você quer fazer. Então, essas abstrações todas, elas simplificam a programação. Ou seja, é mais fácil descrever, manter, pensar sobre programas. É um paradigma que facilita a sua vida por abstrações. Em redes, também, a ideia é ter similar essa simplificação. Bom, as camadas é algo que a gente ensina em redes. E as camadas, elas não vão embora. Elas são uma importante abstração. Ela provê a abstração do ponto de vista do plano de dados, do serviço no plano de dados. A gente tem que separar, talvez, o que é o plano de dados do que o plano de controle e o do plano de gerenciamento. No plano de dados, digamos, é onde o pacote está circulando. É entre as interfaces que ele está sendo enviado. No plano de controle, é o que controla esse plano de dados. Então, é o tipo de informação que o roteador manda de roteamento entre os roteadores, que é distribuído, no caso, o protocolo distribuído. É o SPF, ele vai capturar todas as informações da topologia para depois calcular um Dijkstra local, para depois descarregar aquela informação na interface e preparar o plano de dados para comutar os pacotes. Você tem o Dijkstra, o SPF, rodando no plano de controle. E o plano de dados é só essa comutação. E é importante ter essas coisas, as camadas. Por exemplo, tem a camada de rede, tem a camada de transporte, ela vai te dar algum tipo de abstração para você trabalhar, para você separar a complexidade, para você evoluir cada uma dessas camadas independentemente. Pensar em ideias de roteamento, de transporte, isso nunca vai acabar, porque já está separado ali naquelas abstrações. Mas, do ponto de vista do plano de controle, é que não há nenhum bloco, não há nenhuma camada de construção mais sofisticada. Ou seja, do ponto de vista do plano de controle, como é que o controle fala com os dispositivos? E como é que os dispositivos falam com o controle? De que maneira essa comunicação pode ser uma comunicação simplificada, mas que atende vários tipos de aplicações? como se fosse uma linguagem de programação. De que maneira eu posso programar os meus switches, os meus equipamentos de redes, usando esse meu plano de controle, mas abstraindo essas informações? Ou seja, o que eu preciso? Quais são as abstrações que eu preciso? O que vocês acham? Que tipo de abstrações que eu preciso para o plano de controle? tabela de roteamento? Ao invés de construir uma tabela de roteamento em um certo roteador, tentar construí-la centralizada? É um tipo de abstração? Endereçamento? Pode ser um tipo de abstração. Alguém mais? Que tipo de abstração eu preciso colocar no plano de controle? Quais os tipos de abstração que eu posso colocar no plano de controle? Vocês entenderam o que é o plano de controle? Só para ter certeza. O plano de controle está rodando dentro do hardware. É que os switches da Datacom aqui são extremamente avançados com OpenFlow. Então eles não têm... Quer dizer, tem firmware, tem o sistema operacional rodando aqui dentro. Esse sistema operacional é o plano de controle que está atuando. Como ele atua na internet é de uma maneira distribuída. Cada roteador vai e envia informações um para o outro. Essas informações que ele envia um para o outro são informações, por exemplo, alguns roteadores precisam comunicar com outros de uma maneira limitada em uma certa região aquelas rotas. Então você tem uma região onde você gostaria de atuar aquilo. Uma região. Eu estou chamando de região, depois vai ter um outro nome. Só para, enfim, gerar um pouco de argumentos. Eu preciso atuar também em algum tipo de procedimento procedimento para cada pacote que chega. Eu tenho que olhar o pacote e falar esse pacote aqui eu acho que eu devo descartar ele. Eu devo encaminhar ele para frente. Eu devo reescrever ele. O endereço MAC, por exemplo, dele. Então eu tenho que aplicar algum tipo de função no pacote. Então eu tenho que ter um tipo de visão da rede. Eu tenho que aplicar algum tipo de função no pacote. E aí eu começo a ter algumas abstrações que podem ser colocadas lá no plano de controle. E aí com essas abstrações eu consigo fazer qualquer coisa em redes. Claro que tem que ser totalmente compatível com tudo que existe. Ou seja, não dá para dizer que excluir alguma coisa se as suas abstrações não são boas o suficiente. As abstrações teriam que incluir todo o que está funcionando. Toda a parte de roteamento, enfim, o que estiver funcionando, switching e assim por diante. Alguma pergunta? Alguém discorda? Concorda? Pode falar, pessoal. Fique à vontade. Essa pergunta é boa. No caso, o plano de gerência é um plano que também teria o seu representante, o plano de gerência, o plano de controle, o plano de dados. E o plano de gerência não está embutido aqui no SDN. O SDN trabalha mais com o plano de controle. No sentido da gerência ser feita para atuar no controle, então você está incluindo ela no plano de controle. se você tiver gerência para extrair informações estatísticas da rede, talvez ter um melhor desempenho, você pode pensar isso sendo desenvolvido nas aplicações que vão atuar no plano de controle. E aí essas aplicações que vão atuar no plano de controle para coletar esses dados, para usar esses dados para fazer algum tipo de ação na rede, ela vai precisar das abstrações de onde, qual roteador, qual área, qual função, ou seja, eu coleto o quê e eu aplico o quê. Então, nesse sentido. Mas essa parte ainda de plano de gerência, ela não está assim, é uma área meio nebulosa, eu acho, pelo menos. Pode ser que tenha outras pessoas que argumentem que está dentro do plano de controle mesmo, o que é mais fácil de pensar, mas é meio nebulosa. pessoal, eu não tenho nenhum, não tenho as balinhas nem nada para dar para as pessoas que vão dando perguntas, tá? Então, eu vou dar obrigado por enquanto. Obrigado, obrigado. Então, vamos, tipo, para ser um pouco mais interativo, tá? Então, sem abstrações, você tem um aumento da complexidade. Cada requisito de controle leva a um novo mecanismo. Ah, eu preciso, sei lá, reservar um circuito. Aí você vai lá e tem um protocolo de reserva de circuito. Eu preciso bloquear, comunicar com o firewall dizendo para ele bloquear alguém. Aí eu vou lá e crio um protocolo que faz a comunicação com o firewall e que bloqueia tal porta. Eu não lembro desse trio. Alguém lembra o que ele faz? O trio, T-R-I-L-L. Substituir o spinning tree, né? Resumidamente. Deve ser alguma gambiarra para resolver alguma coisa, né? Enfim, então você tem vários requisitos de controle, tá? E esses requisitos de controle levam um novo mecanismo e esse novo mecanismo é aplicado no sistema embarcado e você tem eles, assim, sendo compostos. Você tem uma série deles, uma composição deles. Ou seja, nós, como humanos, engenheiros de sistemas, a gente é bom para projetar esses mecanismos, tá? Mas a gente não tenta simplificar a nossa própria vida, a gente não tenta fazer uma coisa mais simples, tá? E as redes continuam assim crescendo na complexidade. E essa é uma corrida que você não consegue nem pensar a respeito, tá? Você vai sempre só aplicando essas gambiarras uma atrás da outra, esses retalhos, tá? E aí o domínio da complexidade, certo? Fica sendo o aspecto do principal do administrador de rede. Você tem que dominar todas as tecnologias, é uma complexidade enorme, tá? Trabalhar com isso daí. É difícil. Não simplifica a própria vida, né? Não extrai a simplicidade das coisas. Então, as abstrações podem, assim, ajudar nesse aspecto. E a gente pode pensar nelas separando elas em três pontos, né? Três problemas. nós precisamos tratar do encaminhamento dos pacotes. Então, nós precisamos de um modelo de encaminhamento. Como é que eu encaminho os pacotes? Nós precisamos trabalhar com a parte da distribuição do estado. A parte da distribuição do estado é o que normalmente está embutido nos algoritmos distribuídos que rodam os protocolos de roteamento. Então, esse cara aqui, ele tem os vizinhos dele, o outro tem os vizinhos dele, aí você precisa dessas informações todas, de uma maneira distribuída, enfim, para você tomar alguma decisão, ter uma topologia e calcular as rotas mais curtas. Então, é preciso de uma abstração para essa distribuição do estado. E a configuração também. A parte de configurar certo equipamento para ter o que você quer. Essa interface, eu gostaria que ficasse bloqueada endereços IP e tal. Ou bloqueasse porta 25 de e-mail. Essa interface específica, porque eu sei que sempre está vindo alguma coisa dali. As outras, não. Então, ter esse tipo de abstração sobre como é que eu faço o encaminhamento, como é que eu distribuo o estado e como é que eu configuro, é o tipo de abstração que a gente precisa para resolver problemas de rede de uma maneira mais simples, de uma maneira mais abstrata. E aí, no caso, a abstração de encaminhamento, é a primeira delas, você precisa de um modelo de encaminhamento flexível. Como é que eu faço para segmentar o meu tráfego e encaminhar o meu tráfego de uma maneira segmentada? Como é que eu uso endereços? E se eu quisesse pegar um bloco de endereços e segmentar e mandar para uma determinada interface? como é que eu abstraio isso? E eu abstraio também o hardware, porque o encaminhamento vai ser feito pelo switch, ou o equipamento de rede. E aí, eu preciso de alguma maneira pegar e dizer para ele, olha, pacotes desse tipo você vai encaminhar para essa porta, pacotes desse tipo você vai fazer descarte, pacotes desse tipo. Então, esse tipo de abstração do encaminhamento é uma comunicação do seu plano de controle que seja flexível o suficiente para enviar para o equipamento e o equipamento fazer e você poder modelar qualquer tipo de aplicação com aquela comunicação. Vocês já programaram em Assembler? Muito. Em Assembler, você tem lá a instrução. A instrução, ela tem um opcode, é o código de máquina da instrução. E esse código de máquina da instrução, ela vai lá e vai setar o caminho de dados do processador e aí, baseado nesse setar esses caminhos de dados, você vai processar aquela instrução. A instrução de máquina, ela é a maneira com que você consegue conversar com o hardware. E aí, nós precisamos, do ponto de vista de rede, ter uma maneira de conversar com o hardware como se fosse uma instrução de máquina. Como se fosse um opcode que você mandasse para ele. E aí, é preciso ver o que esse cara de rede faz. Tudo o que ele faz, e você tentar mapear nas abstrações de encaminhamento, tudo o que ele pode fazer. Ele pode ser encaminhado para uma porta, ele pode ser reescrito, ele pode ser descartado, se eu posso ter um conjunto de bits, e assim por diante. É crucial abstrair o hardware de encaminhamento, ou seja, abstrair essas instruções do plano de controle para o hardware, para o encaminhamento, de modo que você seja também livre de soluções específicas de fabricantes. É o caso, por exemplo, você está escrevendo em código de máquina, em assembler, e esse código de assembler, esse opcode, ele funciona em um tipo de máquina, mas não funciona em outro tipo de máquina. Então, é esse tipo de problema. Então, tentar abstrair o hardware. E aí tem uma série de compromissos, de flexibilidade, desempenho, implantação, como é que eu faço isso, como é que... A ideia é ter essa flexibilidade como se fosse uma arquitetura x86, ou seja, como se fosse um assembler que você pudesse programar o encaminhamento de uma maneira remota pelo plano de controle. Diga. Opa, pode ir lá. O que é o problema do encaminhamento? Apesar de que o se desistir da vida você não vai trabalhar com a rede, mas não tem a compreensão que o ideal é que o se fosse um assembler. Então, você está vivendo uma nova velocidade a complexidade que está inerente a redes tem a ver com todos esses protocolos que você adiciona para você ter esses vários tipos de suportes diferentes rodando no seu dispositivo. Esses vários tipos de suportes diferentes rodando no seu dispositivo podem ter inter-relações não triviais. por exemplo imagina que você setou um firewall para uma determinada porta mas o firewall está associado com aquela porta porque o encaminhamento de roteamento está sendo enviado para aquela porta. Mas aí aconteceu uma falha de um outro enlace e mudou o caminho de roteamento e aquela regra que estava setada naquela interface não serve mais porque está indo por roteamento por outro. Então é um é um tipo de problema que você está juntando várias peças e essas peças tem vários tipos de interação não triviais entre elas. Então você tem a complexidade aparecendo a partir daí. Se eu tiver um plano de controle simplificado e esse plano de controle manda comandos eu posso tentar verificar pelos comandos por essas instruções verificar na rede de uma maneira global se a minha regra é consistente em todo lugar. Ou seja se o roteamento mais o firewall vão estar consistentes. Então nesse sentido ela facilita a vida. Ela é não estou dizendo que é fácil. Tem uma série de a gente tem que caminhar para soluções de software essas soluções de software vão estar sendo colocadas nos controladores para fazer isso e essas soluções de software vão permitir que você possa combinar coisas possa combinar vários tipos de recursos a parte de segurança com a parte de roteamento com a parte de provisionamento de qualidade de serviço num programa que você tenha o controle. E aí a complexidade vai ser ali do programa não vai ser mais da rede e dos vários componentes que vão sendo colocados aos poucos de uma maneira distribuída e que podem gerar um certo problema. isso deixa de existir isso exatamente vocês entenderam a pergunta? no caso acho que nem o equipamento da data com de exemplo se eu trabalhar com esse conceito de redes definidas por software e essas instruções de encaminhamento eu posso esquecer essa questão do layer 2 layer 3 tudo posso pensar em uma outra rede inclusive a internet pode estar rodando nessa rede que é uma rede mais flexível digamos assim no caso do openflow 1.0 eu já vou dar a resposta ele está fixo em alguns campos então ele não vai ser tão flexível mas no openflow 1.2 1.3 você já tem flexibilidades tamanhas que você consegue manipular os bits e ali você pode rodar um IP versão 7 por exemplo que não existe enfim você pode rodar o que você quiser porque aí não tem layer 2 layer 3 você está trabalhando só com nível de bits para olhar e como está e aí você tem só as instruções indo para o switch para você configurar esses encaminhamentos pode? volto sim aqui? mais? anterior? mais um? ah isso Repara Aqui a gente está falando das abstrações É importante ter essas abstrações Mesmo em um IP versão 7 Imagina que eu imagine Cria um IP versão 7 Eu vou precisar de alguma maneira rotear Então vai ter uma função de roteamento Que vai estar lá na camada 3 Que é uma camada que é uma abstração Assim como tem o IP versão 6, IP versão 4 Tem outros protocolos de roteamento Não, você pode Você pode suportar o que é Já está funcionando, o legado E você pode projetar novas coisas E é importante Eventualmente usar essas abstrações Ou seja, não perder elas O que eu estou falando é que O plano de encaminhamento Ele não vai se Preocupar se aquilo é Camada 2 ou camada 3 É o hardware O plano de dados é o hardware É só o hardware É só o software É o software É o plano de controle Você está controlando o hardware Pois é Tem uma certa dificuldade Tem uma certa dificuldade É mais abstrato Isso Isso Exatamente Repare Essas abstrações Elas são importantes Não se perde Mas você pode pensar Em um outro tipo de rede No futuro Que você pode rodar Digamos Na rede definida por software Que não use Talvez alguma dessas abstrações Mas elas são importantes Conceitualmente para a gente Então a gente vai manter elas Legado Do ponto de vista de legado Ou seja, o OpenFlow Ele pode rodar Roteamento Nós vamos fazer o teste Inclusive com o RouteFlow Você vai poder rodar Roteamento nele Só que ele é mais do que isso Ele te dá essas abstrações Então com essas abstrações De encaminhamento Você só está mandando Comandos para o switch Para ele fazer Um encaminhamento De Um grupo de bytes Para lá e para cá Esse grupo de bytes Ele pode ser um pacote De camada 2 Camada 3 Porque a gente definiu Essas abstrações Camada 2 Camada 3 Então Preserva Essas abstrações Cada camada Dessas A 2 A 3 Ela tem uma função Então a camada 2 Ela é uma camada Que ela restringe O domínio de Broadcast Isso tem ali Um domínio de Broadcast Ali naquela rede O domínio de Broadcast É importante Para você descobrir Quem é o outro cara Que você quer conversar Então mesmo que o cara Projete um novo algoritmo Um novo protocolo No futuro Vai ter isso Assim é uma coisa Muito básica É uma abstração Muito básica Então novos protocolos De perversão 7 Que eu estava brincando Ele provavelmente Vai ter essas camadas Só que com o jeito Que é processado É Você vai comandar Para o switch Encaminha Isso Para cá Para essa outra porta Então você vai ter Uma série de comandos E aí Esses comandos É quando O plano de controle É que você está modelando Está abstraindo O plano de controle E o plano de controle Manda esses comandos E o que que são Esses comandos É por exemplo Encaminhar o pacote Descartar o pacote Reescrever algum cabeçalho Porque algumas dessas Abstrações precisam Então não se perde Não sei se eu confundo mais Ou Depois a gente pode Talvez conversar mais Só para manter a fluência Do curso Está legal? Mais alguma dúvida? Diga É Eu ainda não cheguei Só estou falando De abstrações Ainda não cheguei No open flow Nem nada Mas Já Acelerando o processo Nós vamos ter No caso Um equipamento Separado Que é o cara Do plano de controle É o controlador Ele chama E você vai ter Um equipamento Que é o switch O switch é um nome ruim Vamos chamar de Switch open flow O switch open flow Vai pegar os dados De um lado O controlador Vai ser perguntado O que que eu faço Com isso? E o controlador Baseado em uma programação Uma lógica Vai falar Olha, isso daqui Você encaminha Para a porta 4 De saída Então Muitas dessas abstrações Vão se permitir A gente construir Outros tipos de aplicação Ou seja A gente não vai ficar preso Mais No que a gente aprendeu Em camada de enlace Camada de roteamento A gente pode inovar No sentido que O plano de controle Ele pode comandar Como é que o tráfego Vai ser enviado Ok? O plano de controle E aí 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 E aí